Meu nome é Adriana Lobo, eu estou gestora e diretora executiva dos Jardins da Infância. Esse projeto nasceu da necessidade de uma mãe de dar qualidade de vida e segurança para as crianças na cidade de São Paulo. Como que eu vou criar essas crianças, como se eu vivesse em uma cidade no interior. Então a gente fez, eu fiz o recorte desse bairro, que é o bairro na zona central de São Paulo, dos Jardins. Onde a gente identificou 14 mil crianças que tomam menos sol que preso. Que saem das suas casas, vão para os seus carros, para as suas escolas, para o tablet, para o clube. E a gente vê, a gente vê cachorro na rua, mas não vê essas crianças. E aí eu falei, eu vou inventar um jeito da gente se encontrar. E a gente começou, se somar, as crianças que moram no bairro, das que estudam no bairro, dão 21 mil crianças. Então a gente trabalha, a gente já tem 10 anos de trabalho. Hoje são 32 mil mães que acessam o portal dos Jardins da Infância em busca de atividades. A gente começou, eu fiquei conhecida como a passeadora das crianças do bairro. Levando para a praça, montando um projeto de praça que chama Jardins da Cidade. Que é um projeto que foi esse ano premiado pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania. Que propõe a requalificação desses espaços públicos como atividades para a primeira infância com qualidade. O que a gente quer no final das contas? É estreitar o vínculo da mãe e do filho. Que durante uma hora e 15 no final de semana que ela tenha com o seu filho. Possa ser relevante para a criança e para a mãe. E que essa mãe pode encontrar e conversar com outras mães, pares. E com isso a gente consegue uma rede fortalecida de mães que possam ajudar mulheres na periferia. Pretas, periféricas, que precisam realmente de muito mais ajuda que nós. Então isso é uma coisa muito bonita. E aqui no EducaWiki, a gente veio falar exatamente dos objetivos de desenvolvimento sustentável desse projeto. Ligados à sustentabilidade, à cidadania, à mobilidade, à educação e à cultura. Que são os pilares do Instituto. Obrigado.